E o objetivo final disso não é curar doenças Porque o tratamento de hoje é mais ou menos você se curar e voltar a viver a mesma vida que você vivia antes na mesma sociedade E o que eu faço aqui é basicamente fazer vocês voltarem a viver de seu modo e não entender efeito sobre a sociedade Mas que vocês vivem de uma maneira própria E só de entender isso já temos muitas doenças Muitas doenças são efeitos, são doenças na sociedade E ela vai pressionando Eu quero viver desse jeito feliz, eu quero comprar isso aqui Eu quero viver aquela vida E você falando isso vai impressionando E você vai se perdendo, vai se desfazendo do seu agora E você vai ficando inseguro E você fica inseguro e o cérebro fica confuso E você flutua Ou você afunda Se você afunda, você fica depressivo E por que flutuamos? Porque o cérebro fica confuso Porque o cérebro se confunde e flutua Porque o cérebro se confunde e flutua O cérebro se confunde e flutua Está flutuando Está flutuando Está flutuando Está flutuando A maior parte da causa do seu lumbino, lumbino é a flutuação Está flutuando Nível 40 de flutuação E no Japão não tem nenhuma chance de existir nível 40 de flutuação. Mas no Brasil tivemos até nível 50 de flutuação. Então estou percebendo, sentindo que no Brasil realmente temos ambientes que são inimagináveis que teriam no Japão. E isso é muito difícil. E com certeza que nós temos que não precisar. Mas não precisar de todo. E a vida. E a vida. E o mesmo. É isso aí. E o mesmo processo. Obrigado.